Esse aqui é meu também, mas é uma amostra, esse aqui também é uma amostra. O mais legal é isso, você consegue puxar essas amostras, e quando você entra nas amostras, ou seja, qualquer livro, os meus, acho que é geral da Amazon, qualquer pessoa pode fazer isso, você consegue, na verdade, já baixar uma amostra, e a amostra realmente tem toda, a exceção aqui é limitada, é uma amostra, na verdade, mas você já consegue basicamente, tem basicamente tudo na amostra, e eu acho isso super legal, interessante, essa questão da amostra, tá vendo aqui, já tá aqui, só não sei se por exemplo, acho que não tem, não dá, isso aqui é uma amostra, amostra, tá vendo aqui, parece super fácil também, e o que eu achei mais legal, assim, eu já comentei em vídeos anteriores, é que, apesar de como autor, eu uso um simulador da Kindle, a nuvem da Amazon, ela tem toda ali um, como se diz, é até bonitinha, sabe, um formato bonitinho, eu gostei muito do Kindle, dá, mas na forma de leitura, eu tô começando a usar, como falei, baixei uma porrada de livro, mas é o que eu acho legal, que isso pode ser uma oportunidade, né, pra gente conhecer autores alternativos, né, autores novos, não é porque você é novo, que você não seja bom, entendeu, e como autor tá disponibilizando-se, e eu não sei falar se esses livros são todos bons, mas muitos desses livros que eu baixei aqui, ó, são livros de, é, você vai aqui, tá vendo, eu mostrei em outro vídeo pra vocês um pouco sobre essas funções aqui, mas você consegue buscar aqui, sabe, eu acho bem legal isso, essa função de buscar aqui, seria tipo, você consegue rapidamente, é o ponto, você consegue fazer marcação, é, eu já mostrei em outro vídeo, você consegue, por exemplo, aqui, ó, você marca, vem no destaque, né, você consegue também, é, ah tá, isso aqui só, você vai ter que comprar a versão pra poder marcar, mas eu mostrei em outro livro que eu tenho, mas...